Uma família que antes era acostumada a se reunir para comemorar a vida, hoje se reúne para clamar por justiça, com cartazes, faixas e um grito seco na garganta. Justiça por Cátia Silva! Isso tudo na manhã em que acontece mais uma audiência virtual do suspeito. E a gente está aqui nessa luta, clamando por justiça, não deixa de ser um crime hediondo que ele cometeu com a minha irmã. E a minha mãe faleceu também, 20 dias após a Cátia, minha mãe pegou Covid no velório e a minha mãe faleceu junto com a Cátia, então a nossa dor é dupla. Ela tinha muitos sonhos e planos e nós como família sempre estávamos incluídos, né? Então tudo isso acabou, acabou porque a Cátia não volta mais. O principal suspeito da morte de Cátia é o policial civil Leandro da Silva Freitas, que na época era namorado da vítima, morta com um tiro no peito. Aqui em Macapá foi instituído pela Câmara o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio, um dia de luta para dar um basta a tantas mortes. E essa família aqui serve de exemplo para tantas famílias que não desistam de lutar, de clamar por justiça. A Cátia, a Emily foram mulheres aqui do município de Macapá que tiveram suas vidas ceifadas brutalmente. Cátia Silva foi morta em frente da casa de um dos filhos na zona sul de Macapá. Desde a morte da empresária, a família realiza campanhas contra a violência e se uniu a movimentos contra o feminicídio. O manifesto teve o apoio da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa. Para a procuradora, deputada Edna Uzier, esse é o momento de juntar forças em busca de justiça. Graças a Deus a gente tem conseguido atuar de forma positiva, ajudando essas famílias, porque a gente sente a dor. Cada depoimento toca na nossa alma. Então nós não podemos deixar de forma alguma a Assembleia Legislativa, a Procuradoria da Mulher, que juntas somam força, esforço para que o agressor não fique impune. E meu pedido, denuncie, não se cale, você não está só.